E nesse fim de semana tem Goiânia Canto de Ouro no Teatro Goiânia Ouro. O evento que está na nona edição começou em maio e vai até o dia 11 de agosto. Esta é uma das dicas de hoje do quadro Momento Diversão. A sensação de pisar no palco e cantar para uma multidão nunca muda. Tem um ditado que me disseram uma vez que nunca esqueci, nunca vou esquecer. Que eles falam que artista que é artista, quando sobe ao palco, se não vibra a barriga, é porque deixou de ser artista. Então sempre tem o friozinho na barriga. É no palco do Teatro Goiânia Ouro que está sendo realizado um dos maiores festivais de música. 70 artistas entre cantores e cantoras, 20 instrumentistas e uma missão. Mostraram o poder da MPB aqui no estado. O Goiânia Canto de Ouro está na reta final, mas ainda dá tempo de prestigiar e apreciar os últimos elementos. Nesse fim de semana vão se apresentar os cantores Tom Cris, Vanessa Oliveira e Pádua. O projeto propicia essa possibilidade de artistas profissionais, de artistas que já estão na estrada, ainda continuam fazendo bons trabalhos e artistas que estão chegando agora, que estão aprendendo, que estão querendo, até pensando em viver de música, digamos assim, a sobrevivência, a permanência é indefinida do canto de ouro é mais que necessário. A nona edição foi um pouco mais resumida, mas a produção do evento fez tudo para garantir a qualidade. A gente diminuiu um pouquinho mesmo as questões financeiras, mas o brilho foi o mesmo. Está sendo o mesmo e vai ser o mesmo, porque são excelentes artistas, são instrumentistas de primeira qualidade, é o que tem de melhor da MPB de Goiânia. As apresentações têm início às nove da noite. O ingresso custa R$ 20,00 inteira e R$ 10,00 a meia. Ontem já teve o show maravilhoso, hoje tem a partir das nove horas e amanhã também tem Vanessa Oliveira, Pádua e Tom Cris aqui no Goiânia Canto de Ouro. Vem cantar com a gente, vem. Tem mais música, viu? Quem gosta de uma musiquinha ao vivo não pode perder o fim de semana do projeto Sons do Mercado, lá no Mercado da Rua 74, no centro. Hoje é dia de forró e sertanejo com Wellington e Edu. A partir das seis da tarde já vai ter um sonzinho rolando por lá, mas o show começa mesmo às oito e vai até às dez da noite. Já amanhã, sabadão, é a vez da música popular brasileira com Cláudia Vieira. O show vai das oito até às dez da noite também. Para os dois eventos a entrada é de graça. E o Mercado da 74 fica lá na Rua 74 mesmo, no centro de Goiânia.